O Ademir tem toda a razão, e assim, é fazendo uma meia-culpa, e na vida a gente, a vida é uma construção contínua, então você erra, pra aí depois naturalmente você vai acertar. Eu participava do comercial durante o período da gestão do Nelson Lacerda, e eu acho que um equívoco nosso, embora o relacionamento com o Nelson era difícil, porque ele era uma pessoa muito geniosa, mas nós conseguimos os resultados dentro do campo, mas, ao final, talvez não tenha ficado nada estruturalmente pro comercial. Quer dizer, ficou aí a parte do estádio, que hoje talvez seja um polo de eventos, por exemplo, esse do Carnaval, em função da estrutura que ficou, mas digamos, não ficou um centro de treinamento, não ficou, houve o pagamento de alguns passivos, mas formaram-se outros, Então, pro clube em si, embora os resultados esportivos tenham nos trazido até 2014 algum conforto, mas o resultado esportivo ele é efêmero, o futebol ele tem todo ano, então, por mais que eu ganhe esse ano, se eu perder o ano que vem, o que eu ganhe esse ano fica, digamos, ignorado. Então, assim, a parceria tem que ser importante pra deixar resultados um pouco mais sólidos pro clube. Então, vamos imaginar e pensar na estrutura de estádio. Nós conseguimos, ao longo desses três anos, nós reformamos a parte lá de cima, daquela cobertura da cadeira cativa que vinha com problema desde 2015. Conseguimos agora, depois de muito esforço, especialmente do Marcos Aranda, que as suas expensas fez toda a parte do gramado, conseguiu deixar o gramado num nível aceitável. Então, assim, a parceria tem que aliviar, mas não é aliviar pra pagar a despesa do mês. Além de pagar a despesa do mês, trazer alguma coisa que traga para o clube sustentabilidade, que nos dê lá na frente condição de alavancarmos recursos com aquilo que nós investimos agora. Então, vou te dar um exemplo. A gente precisa, hoje a gente tem uma parceria com a Inove, no lugar onde nós treinamos. Se nós, eventualmente, não tivermos, a gente tem que voltar a treinar no estádio. Então, é importante que a gente tenha um lugar fixo pra treinamento, que essa parceria nos traga ou nos dê a chance de pensar nisso. A gente tem um departamento de fisioterapia no clube, mas a gente precisa melhorá-lo, que essa parceria também sirva para trazer incrementos. Então, assim, o que eu quero te dizer? Nós temos que continuar com os patrocínios que nós temos, ou nós temos que trabalhar para mantê-los, com os recursos que nós agariamos de outras fotos, de locação, eventualmente de sócio-torcedor, de bilheteria. A gente perdeu um recurso muito importante em 2019, que era o recurso dos bares. A gente, em 2018, pagou duas folhas de pagamento, só com os valores que vieram dos bares. Então, nós perdemos alguns recursos importantes na virada de 2018 para 2019. Então, a gente vai perder para esse campeonato a bilheteria, porque a gente vinha chegando numa fase aguda, nós nos classificaríamos. Nós teríamos, ou espero que nós nos classifiquemos, teríamos uma receita muito boa de bilheteria, o que nós não vamos ter. Então, assim, respondendo objetivamente, João, a parceria, ela tem que servir para trazer um conforto no dia a dia, que nós possamos investir mais solidamente, mais incisivamente no futebol profissional, mas não pode ser só para isso. Ela tem que servir também para investimento em estruturas fixas do clube, seja no pagamento de passivos que nos afogam, como, por exemplo, aqueles que bloqueiam as nossas cotas da federação, tem que servir para manutenção de estrutura e para incremento e melhoria também de estrutura. Obrigado. Obrigado.